Olá, eu sou a Silvia Rebelo e hoje venho-te a enviar a terapia angélica. Se for possível, acende uma velinha no teu altar. Se não tiveres altar, basta acenderes uma vela com a intenção de receberes a terapia angélica. Agora, deita-te no chão ou na cama, com as palmas das tuas mãos viradas para cima. Podes colocar uma almofada debaixo da tua cabeça. Se tiveres frio, coloca uma manta por cima de ti. Se for possível, ouve este áudio com fones nos teus ouvidos. Lembre-te, os teus braços ao lado do corpo, as pernas ligeiramente afastadas umas da outra e as mãos viradas para cima. E agora vais fechar os teus olhos e permite-te receber a terapia angélica. Eu, Silvia Henrique Rebelo, neste momento, inicio a terapia angélica. Para todos os que estão a acompanhar este vídeo, pedimos humildemente a presença dos guias espirituais, dos anjos e arcanjos e de todos os seres de luz que queiram participar neste ato de cura e de amor incondicional. Para todos os que estão a ouvir este áudio. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens e que a luz desce à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que flua amor no coração dos homens e que Cristo volta à terra. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e que se cela à porta onde se encontra o mal. que a luz, o amor e o poder restabeleçam no plano da terra. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos círculos espirituais. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação. Livrai-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Salve a Deus. E vais inspirar profundamente pelo teu nariz. E vais expirar pela boca. Inspira até não haver mais ar para entrar. E expira até não haver mais ar para sair. Mais uma vez, inspira e expira. Normalizas a tua respiração. E a cada expiração, tu vais relaxar mais e mais. Leva a tua atenção para os dedos dos teus pés. E vais relaxar, dedo a dedo. Inse. Relaxas a planta dos teus pés. Relaxas os teus termoselos. As tuas pernas. Os teus joelhos relaxam. As tuas coxas. E deixas que o relaxamento suba pelas tuas ancas. Pela tua barriga. Pelo teu peito. Pelas tuas costas. Todos os músculos das tuas costas relaxam. Os teus ombros relaxam. Relaxam. Braços, mãos e dedos. Tudo relaxam. Esse relaxamento sobe pelo teu pescoço. O teu maxilar relaxa. Repousas a tua limpo. O palato. O céu da boca encostado aos teus dentes da frente. Isso. Relaxas os teus lábios. O teu nariz. O teu nariz. As tuas pálpebras. As tuas orelhas. Tudo relaxa. Relaxa todos os músculos do teu rosto e do teu corpo cabeludo. Vais inspirar e ao inspirar relaxas mais e mais o teu corpo. E se vai mais fundo no teu relaxamento e relaxas mais e mais. E se vai mais fundo no teu relaxamento e relaxas mais e mais. Eu aceito a terapia angélica enviada por Silvia Henrique Rebelo. E sentes o teu corpo a ficar cada vez mais leve. E já podes sentir a presença do teu anjo da guarda. E a presença da equipa de cura, dos anjos, dos arcanjos e dos guias espirituais. Apenas permite receber a cura. E apenas sente sem julgar. Apenas. 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 Amém. 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 Deixe atir, apenas sente a energia dos Anjos envolver todo o teu corpo agora. Amém. 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 E agora agradeces aos anjos, aos guias espirituais e a todos os seres de luz que te enviaram a cura. E vais inspirar profundamente. E expiras. Sentimento de profunda gratidão do teu coração. Começas a mexer as mãos. Os teus pés. E quando quiseres, podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. Eu gostava muito se comentasses, abaixo, as sensações que tiveste durante a sessão. Gratidão. Matido. Amém. Amém.